11 de 100 vezes elevada pela 11ª e 8ª, calculada em intervalo de extensões mínima e máxima, na segunda fase, que é gravada em um discípulo. A gente está jogando em impulsão, feita a 23ª final, vem por Raul Martins e Fernandes, condenada pela votação de 19ª e 13ª. A prisão peritiva não se mentira, é considerada por uma prisão, na minha vida ou na minha vida. A gente está jogando na minha vida, só que você está jogando na minha vida.